Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceba gelada e amigos, na Praia do U. Após a matéria exibida pela Lagoa TV na quarta-feira, 16 de agosto, relatando a opinião dos comerciantes sobre os bloqueios na Praça Central para a realização de eventos, nossa equipe entrou em contato com o prefeito de Itapes, Silvio Rafael, que se pronunciou sobre o assunto. Bem, estamos num evento na Praça Central de Itapes, um evento que está nos deixando muito felizes. Primeiro, foi o seguinte, a Praça Central de Itapes é o nosso cartão de visitas, ou melhor, a nossa sala de convivência, onde a gente recebe bem as pessoas. Então, há diversas opiniões, 99% delas positivas, sem dúvida nenhuma, e eu quero dizer o seguinte, havia um empresário gaúcho que queria prospectar um mercado. Ele chamou o gerente internacional de negócios deles e mandou para a África, o negócio dele era calçado. O que aconteceu? Chegou lá, essa pessoa ficou 30 dias lá, prospectando o mercado, voltou e disse para o chefe, meu amigo, não dá, lá ninguém usa calçado, não temos futuro. O empresário passou por diversas reuniões e acabou contratando um outro gerente de negócios porque não estava satisfeito. O outro gerente de negócios foi na África e viu o mercado, voltou de lá dizendo o seguinte, tem um mercado amplo, livre e virgem. Lá ninguém usa sapato, nós temos um mercado para vender sapatos. Quero dizer o seguinte, a nossa praça, o nosso movimento com 2 mil, com 3 mil crianças, trazendo seu tio, seu avô, seu parente aqui para ver os acontecimentos que estão acontecendo, que não é contagem de piadas para crianças, pelo contrário, tem preparação de professores, tem cursos preparatórios. Então, isso aqui é um universo que nós vamos deixar plantado na mente dessa criança que nunca mais ela vai esquecer. E acompanhando ele vem um adulto que faz a compra. Então, eu acho que isso aqui é um mercado virgem ainda que não foi explorado de forma adequada pelos comerciantes. E é só assim a nossa visão e o nosso cartão de visita continuará sendo a praça. O outro evento no ano que vem será maior ainda, talvez tomemos todos os quatro lados da praça, porque nós queremos engrandecer esse movimento, porque eu vejo que as crianças estão muito satisfeitas e os seus pais, tios e avós também.